A paz, o senhor, tudo bem? Gostosa da mãe Queridos, eu peguei aquele abacate maduro, delícia Mostrei pra Alice e amassei Falei, Alice, que é abacate? Ela olhou com aquela cara de nojo Ruim, não quero, né filha? Aí quando ela distraiu, sabe o que eu fiz? Enfiei a colher de abacate na boca dela E agora vê só o resultado Beijo Tá bom o abacate, filha? Abacate é o que? É um abacate Não é delícia? É delícia É? É Come mais, então Hummm Belícia Tchau 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 Tchau